Eu acho que você não tá me entendendo, velho. Você não manda aqui. Boa noite. Tá tudo bem aqui? Tudo bem. São amigos? A gente tá se conhecendo. Não é? É. Tá legal. A gente vai fumar um pouco aqui, antes de voltar. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Acho melhor a gente se falar depois. Já ajudamos você muitas vezes. Não abusa da sorte. Você também. Não abusa também. Obrigado.